Porque o Alexandre Moraes não precisa ser só empichado, ele precisa ser preso. Este homem precisa ser preso. Ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil, é fácil assim. Estão preparados? Então, prepara, que agora é hora do show das poderosas com PH. Que descem e rebolam na frente do Alexandre de Moraes. Que é o que incomoda e deixa nós, povo, de cara. Nossa senhora, ficou horrível. E olha, não, eu ia falar que a Anitta cantaria até melhor, mas não consegue, não consegue. Fica mais bonito assim nesse tom camoniano. O procurador-geral da república, será que ele achou alguma coisa? Será que o procurador achou? O procurador-geral da república, Paulo Gonorreia, se manifestou pela rejeição, sem análise do mérito, dos pedidos contrários à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o EX no Brasil. As ações são do Partido Novo e da OAB, também conhecida como tampão ou absorvente. A decisão foi, a decisão de Moraes, foi validada pela primeira turma da Mônica, pela primeira turma do STF, por uma mimidade. Conhece? Decisão tomada por uma mimidade? Não é unanimidade, é uma mimidade. Tá? E não foi levada ao plenário da corte. Em seu despacho, enfim, Gonorreia afirma que a decisão da primeira turma corresponde à decisão de todo o Supremo sobre o assunto. Aspas para Paulo Gonorreia. Quando o STF se manifesta, manifestou, hein? Tá sentindo manifestar? Manifesta qualquer dos seus órgãos, por meio de qualquer dos seus órgãos, então, ó, presta você aí em casa, quando você manifesta por qualquer dos seus órgãos, essa decisão se assume como deliberação do próprio tribunal. É isso aí que disse o Paulo Gonorreia. Valendo lembrar que o Paulo Gonor, na ação do Clezão, a ação do Clezão, eu sou advogado da família, da viúva e das filhas, sabe? E eu elenco ali uma série de crimes, porque o Alexandre Moraes precisa ser só empichado, ele precisa ser preso. Este homem precisa ser preso. Ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil, é fácil assim. E uma vez que o Moraes, ele não observou as regras processuais no caso do Clezão, e ele morreu dentro da papuda, veja, não quero dizer, porque o imbecil do Toffoli, Toffogigio, ele não entende direito, né? Então ele fala assim, como é que o Alexandre Moraes matou o crime? Não, não matou ninguém, não foi dito que ele matou, foi dito que ele assumiu o risco da morte à medida que ele manteve ele preso, fora da previsão legal. É isso que acontece. Mas querer que o Toffoli estude é demais. Aí o Paulo Gonorreia, entre tantos crimes que eu coloquei na petição, um deles é o abuso de autoridade, porque a lei do abuso de autoridade diz que comete crime de abuso de autoridade, o juiz, e o Alexandre Moraes é, lamentavelmente, um juiz, quando ele deixa de apreciar e de conceder uma liberdade provisória quando a lei manda. No caso do Clezão, mandava. Mas ele passou 300 dias sem olhar o caso, Alexandre Moraes. E a lei fala dentro do prazo razoável. Eu acho que 300 dias sem analisar um caso de um doente, ultrapassa o tal do prazo razoável. E eu perguntei na petição o que é prazo razoável. O Toffoli ignorou, porque não deve ter lido. O Gonorreia também ignorou, ele falou de tudo, menos da porcaria do prazo razoável. E agora aparece Paulo Gonorre assumindo aí uma posição inexata do Barroso. Diz que não é caso do plenário assumir. Mas a lei, a lei brasileira, diz que casos de repercussão nacional devem ir ao plenário dos 11 ministros, e não só da turma que tem cinco. Mas ele usou esse argumento porco. Por interesse será de quem, professor Suano? Alvinato, inicialmente, meus cumprimentos a ti e pelo trabalho que você está fazendo. Eu estou curioso para ver essa peça. Eu vou mandar para o senhor revisar, o senhor quer? Eu aceito, é muita honra. Seria uma grande honra para mim. Eu lhe mandarei, vou mandar daqui a pouco. Fico muito honrado. Mas veja, alguns pontos do que foi apresentado pelo procurador-geral da República, realmente, acho que cabe muito bem o termo aí procurador. Não pelo sentido procurador que a gente conhece, questão jurídica, mas parece que alguém está sempre procurando algo. Nunca acha aquilo que é bom. Mas para achar o que não serve para nada, parece que a sua procura tem resultado. Mas me incomoda bastante o fato de ele ter utilizado o argumento de que cinco substituem onze, e a decisão desses cinco vale para toda a instituição. Mas ele, inclusive, foi adiante, ele praticamente referendou aí a ideia de que uma decisão monocrática também vale para todo o Supremo. Ou seja, ele colocou diante de nós um quadro de que qualquer decisão que é feita pelo Supremo, independentemente daquilo que é a ordem lógica, se não a ordem jurídica, ou as determinações que sejam regimentais, ou as determinações que sejam legais ou constitucionais, ele considera como tal válido. E aí, dentro do que ele fez, eles praticamente já disseram para o Cássio Nunes. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, para cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Não adianta você levar adiante, porque a turma da... Aí eu não vou dizer a quinta série, porque a quinta série é uma época muito maravilhosa. São cinco contra um. São cinco contra um. É espetacular. É espetacular, porque com todos os significados do cinco contra um, que é exatamente isso, indivíduos egoísticos que não têm capacidade de se relacionar e vivem na sua solidão e angústia da ousadia e da arrogância. Foi maravilhoso você falar disso. Ou seja, ele pega e coloca adiante de todos nós uma situação de que aquela decisão que foi lá feita disse já para o Cássio Nunes. Não adianta você querer ir além, porque eu já botei como procuradora, que ele está sempre procurando, na República, que não vai ter efeito nenhum. Então, cale a sua boca e fique do nosso lado. Se a turba quer o ex, o PGR masturba. Mas aí ele pega e diz para o Cássio Nunes, não faça, não vai adiante. Agora, o recado que ele está dando para o Cássio Nunes é, escolhe em que turma você está. Não é na segunda nem na primeira, é a turma de cá contra a turma de lá. É um palavrão muito feio, mas quando eu morava, e eu não vou falar o palavrão, Quando eu morava em Manaus, tinha um ditado que as pessoas diziam O grande problema é quando você tem uma sociedade que se divide em duas tribos. Por favor, não vou falar o palavrão. A tribo dos Papa Pim e a tribo dos Pim Papado. Ele quer dizer isso, você tem que estar na tribo daqueles que só ferram com todos. E botou o dedo na cara do Cássio Nunes. E aí é que nós vamos ver. Cássio Nunes, se ele, porventura, garantiu que uma decisão monocrática também vale para todo o Supremo, Porque ele estendeu para qualquer situação. Por que você não toma uma decisão monocrática e acaba com essa bagunça? Para isso tem que ter peito. De que lado ele quer estar? Do lado do povo ou do lado deles? No caso do lado do povo, é dos papados. Agora, já que o senhor usou a sabedoria amazônica, né? Eu vou dizer outra frase da sabedoria amazônica para o Cássio Nunes. Vê se você concorda, Gesiane. Cássio Nunes, bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá. Olha, o que a gente está vendo aqui é um completo conluio, né? Dali dos poderes, eles bem harmônicos. As pessoas gostam de falar assim, não, mas os poderes estão funcionando... Não, o problema é que eles estão harmônicos demais. Esse que é o problema atual. É, o problema atual do nosso país é que há uma harmonia fora do comum entre os poderes que nós temos aqui no nosso país. Essa decisão, ela já é ilegal porque ela pode a liberdade de expressão da rede social, ela pode a liberdade de expressão de quem a usa. Então, assim, ela pode a liberdade de expressão de milhões de brasileiros. Então, ela já é ilegal. O que a gente está vendo é, não tem problema ser ilegal desde que ela tenha sido tomada pelo Alexandre de Moraes. Foi basicamente isso que foi dito. Se ela é ilegal ou não, se ela vai respeitar ou não a Constituição, não importa. O Paulo Gonet disse isso pra gente, a grosso modo. De que se o Alexandre de Moraes tomou a decisão, todos nós temos a obrigação de respeitar a decisão, ainda que ela seja ilegal, ainda que ela seja restrição de direito, ainda que ela seja de forma ditatorial, não interessa. Se o Alexandre de Moraes falou, o Paulo Gonet está dizendo que ele autoriza e que está tudo certo. E aí, é por isso que eu sempre bato na tecla, não é que o problema do STF seja somente o Alexandre de Moraes porque a gente tem as outras peças, mas nesse momento ele é o mais simbólico. Então, a gente precisa pelo menos resolver isso pra ver se os outros dão uma baixada de bola e coloca aí a mão na consciência. É, porque se encontrar um, a bola baixa, sobe, baixa, sobe, baixa, sobe. A baixada de bola sempre tem uma puxada pra frente. Se a gente tirar um, quem sabe, dá uma resolvida, né? A hora que a gente acha que ela baixa, pá. Que horror, Pavinato. É um pedala, Robinho. Ô, Pavinato, a gente tem falado aqui diversas vezes que as decisões arbitrárias do Supremo, em especial do ministro Alexandre de Moraes, também geram prejuízos na economia, né? Então, a gente já falou aqui sobre investimentos que estão deixando ele vir pro Brasil, a imagem do país que foi jogada na lata do lixo, né? Através do Elon Musk, que tem dado publicidade aos desmandos que ocorrem aqui no Brasil. Agora, eu queria trazer hoje um fato novo, trazido pelo ministro, ministro não, perdão, pelo economista Paulo Rabello de Castro, que já foi presidente do IBGE e já foi presidente do BNDES. Ele participou de uma audiência lá no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, e ele mostrou um estudo segundo o qual o custo social do fechamento do X aqui no Brasil é de, no mínimo, portanto, é um estudo conservador, segundo as palavras do Paulo Rabello de Castro, o custo social do fechamento do X aqui no Brasil é de, no mínimo, 10 bilhões de reais nos primeiros 12 meses, e ao longo de 5 anos, esse custo chega a 18 bilhões de reais. Ou seja, uma canetada do ministro Alexandre de Moraes custa ao Brasil 10 bilhões de reais ao longo de 12 meses. Que baratinho, hein, Marcelo, Bela? Uma caneta dessa... Caneta azul, azul caneta, lembra dessa? Já viu essa? Já viu? Sim, sim. Pois é. Doutor Gonê, jurista, né, ele faz parte do Ministério Público desde 1987, ele também é defensor do governo militar, e é ex-sócio e amigo do ministro V. Exª Alexandre Moraes, né? Basicamente, em primeiro ponto, o doutor Gonê, ele desrespeita a opinião de 370 mil associados da OAB, que provavelmente ele também faz parte, né? Então, não é possível que, através de uma ação da própria OAB, ele rejeite essa ação, né? Ele está desrespeitando os seus pares, os seus associados. O bloqueio do X do Brasil já causou, como comentou o Arthur, muito prejuízo, né? Para os investidores do X, 28 bilhões de prejuízo, né? O que passa uma mensagem direta é que o Brasil não seria um lugar seguro para investimentos. No Brasil de hoje, está parecendo que se opor à censura, porque a gente está trabalhando agora sobre um fato que é censura, é como fazer amor com o gorila, Pavinato. Você sabe como é que é fazer amor com o gorila? Não, nunca tive essa experiência. É, amor com o gorila é do jeito que ele quiser, né? Então, quem vai se opor agora à censura vai fazer amor com o gorila. Então, a população brasileira tem que se manifestar contra o X da questão, que é a perda da liberdade. Então, é a população que vai ter que se manifestar sobre isso. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo, mylibert.bet. Lá, você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar, não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço, neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Pélego, manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro, é o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.